Olha, e essa conversa de voto útil tem irritado adversários do Lula, principalmente Ciro Gomes, que subiu o tom, tem subido o tom contra o petista e subiu mais ainda na sabatina que deu ao jornal O Estado de São Paulo. Tu acha mesmo? Tu acha mesmo? Eu vou votar em mim. Votar em mim. E, de novo, o gabinete do ódio e o mentiroso Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente está intoxicando a cabeça dele. Eu estava aqui na votação. Eu não fui para Paris no dia da votação. O que eu não fiz, porque é meu direito de cidadão, é fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço. Mas não há menor chance. Mas o senhor não... Renata, desculpa, eu só vou para continuar. Mas o senhor não acha que, até pelo protagonismo que o senhor tem de tantos anos no país, e é um direito do senhor, como o senhor disse, perfeito. A CIDADE NO BRASIL